É o meu coração, é o meu amor Mulheres quebram o mundo na justua Os filhos que estão sem susto Mulheres quebram o mundo de paz Sem elite, sem capa natal Amiga, vamos marchar É o chegar de fome que o preto e o cara Amiga, vamos marchar São todos no mundo, a nossa irreverência é terra Para passar, maternidade, amor do seguro, é vida Pra navegar e saber a legenda que despeita a minha